Fui amar quem não devia Manda um mensagem amigo Não me atende nem responde Será que é só de raiva Ou se tá com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Danilo Novato pra tocar nos paredões Chama o menino Fui amar quem não devia E agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Manda um mensagem amigo Não me atende nem responde Será que é só de raiva Ou se tá com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Vai ficar olhando Vai ficar olhando, vai levar E olha você tá ouvindo sim Quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela disser bem Cê pega e vai Não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra 10 cê não acha Olha como ela te abraça Você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra 10 cê não acha Olha como ela te abraça Você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser bem Cê pega e vai Não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra 10 cê não acha Olha como ela te abraça Você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Outra 10 cê não acha Olha como ela te abraça Você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre se não ela escapa Eu já fiz de tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas Mandei rosas vermelhas lindas pra você Eu falei de amor Eu fiz uma canção A lua se foi nem viu o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões eu não vou desistir Se for pra eu chorar Quero chorar por ti Porque não te esqueço Eu vou te esperar Passa o tempo que for Deixe bem guardado esse nosso amor Sei que não te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida a me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida a me dizer Amor, te quero sim Enquanto houver razões eu não vou desistir Se for pra eu chorar Quero chorar por ti Por que não te esqueço Eu vou te esperar Passa o tempo que for Deixe bem guardado esse nosso amor Sei que não te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida a me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida a me dizer Amor, te quero sim Eu não sei o que faço Pra ter em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu não sei o que faço Pra ter em meus braços Mas ela não quer Vivo só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu te temer, meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir seu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te temer, meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir seu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu não sei o que faço Pra ter em meus braços Mas ela não quer Fico só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu não sei o que faço Pra ter em meus braços Mas ela não quer Fico só pensando nela Chorando por ela Que linda mulher Eu te temer, meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir seu calor Isso é ingratidão O que você me fez Mas se for por amor Sofro outra vez Eu te temer, meu amor Tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos Para atrapalhar Está difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos Para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chama de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Viver momentos bons Sem pensar no depois Paredão Carlos Almeida Paredão Carlos Almeida Pra mim, amor Seu pai não quer no meu mundo Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos Mas tem muitos pinhos para atrapalhar Viver momentos bons Sem pensar no depois Me chama de vagabundo Porque no meu mundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Eu vou zoar e beber Vou loucar uma van Levar a mulherada lá no meu apê E é pra gente beber E depois para gadar Parará, parará E depois para gadar Parará, parará Hoje tem farra Vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, gamou Quer mais? Já preparei, abasteci A geladeira tá lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera pirar E a caixa subir Fazer zum zum Não tem hora pra parar Com cheiro de amor no ar Vai todo mundo pirar E ficar novo Chama, chama, chama E eu vou zoar e beber Vou loucar uma van Levar a mulherada lá no meu apê E é pra gente beber E depois para gadar Parará, parará E depois para gadar Parará, parará E eu vou zoar e beber Vou loucar uma van Levar a mulherada lá no meu apê E é pra gente beber E depois para gadar E depois para gadar Parará, parará E depois para gadar Parará, parará Um abraço Um abraço meu amigo Justino Agro Tamo junto meu irmão Alô Bruno Dias Valeu meu filho Hoje tem barra Vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou, gostou, gamou Quer mais? Já preparei, abasteci A geladeira tá lotada De cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera pirar E a cachaça subir Fazer zunzum Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Vai todo mundo pirar E ficar novo Chama E eu vou zoar e beber Vou loucar uma van Levar a mulherada lá no meu apê E é pra gente beber E depois para gadar Parará, parará E depois para gadar Parará, parará E eu vou zoar e beber Vou loucar uma van Levar a mulherada lá no meu apê E é pra gente beber E depois para gadar Parará, parará E depois para gadar Parará, parará 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 Parará Parará, 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 parará O que é isso?